As duas testemunhas proféticas do livro do Apocalipse não são apenas dois profetas que irão vir nesse mundo. Elas são a representação de dois povos que receberão o poder de Deus para aterrorizar todos os pecadores da terra. Elas irão tocar as sete trombetas finais que estão no livro do Apocalipse e profetizar os sete cálices da ira de Deus nessa terra. As duas testemunhas de Deus irão exercer a ira do Deus Todo-Poderoso no poder do Espírito de Moisés e de Elias. Elas irão profetizar e testemunhar para o mundo a ira de Deus. Mas ao mesmo tempo irão convidar aos povos para um grande arrependimento, para eles serem livrados dessa ira. Elas estarão em Jerusalém profetizando por mil duzentos e sessenta dias. Você pode fazer parte dessas duas testemunhas. A revelação das duas testemunhas não começou no livro do Apocalipse, capítulo 11. E não é por acaso que Deus chamou as suas duas testemunhas de duas oliveiras e dois castiçais de ouro. E seria por acaso que Apocalipse, capítulo 1, Jesus chamou as sete igrejas de sete castiçais e disse que isso era um mistério? As duas testemunhas são dois desses castiçais. Se você se interessou por esse tema, siga o canal e me ajude compartilhando esse estudo para mais pessoas.